Se você gostaria de aprender esse movimento aqui Fica comigo até o final que hoje você vai aprender como Olá, eu sou Jonathan Oliveira, sou rosto aqui do canal Jump Flame Onde você pula corda, fica em shape e vive mais No episódio de hoje eu trago a vocês a como pula corda com o software básico para iniciantes Então pessoal, sem mais demoras, vamos direto para o vídeo Você que acompanha aqui o nosso canal, você sabe que a base da Jump Flame está localizada no Texas, Estados Unidos E se você acompanha o jornal, você já sabe que teve uma nevasca braba Como você pode ver aqui né mano, neve, tinha neve até o joelho Claro que eu como, com a palha limpei tudo Mas enfim, essa mesma nevasca que deixou mais de 3 milhões de pessoas sem luz aqui no Texas Numa temperatura super frio abaixo de zero E adivinha, eu fui uma dessas pessoas que fiquei sem luz Mas não importa, com luz, sem luz, faça sol, faça chuva debaixo de gelo, debaixo de neve Eu vou estar sempre trazendo conteúdo para vocês Então pessoal, o mínimo que vocês podem fazer para dar aquela moral é dar aquele like Dar aquele likezão, porque isso ajuda demais e motiva a gente a criar conteúdos Mais conteúdo para vocês dependente da situação Dependente se está debaixo de chuva, sol, baixo de zero, cor neve, sem neve Então pessoal, eu vou falar aqui uma recomendação minha Nesse inverno, nesse frio, busca a corda de PVC, me deixou na mão Então eu altamente recomendo que vocês tenham Vocês puladores de corda, tenham uma corda de contas no seu acernal Porque se tiver frio, você não vai conseguir pular com a corda de PVC Então eu também te recomendo que você adquira uma corda de contas E obviamente a corda que eu uso, a mais nova favorita corda Que você vai ver utilizando em todos os tempos É a corda da Brazilian Pro A corda que salvou a gente aqui Que foi possível criar esses conteúdos no meio dessa neve Porque a corda de PVC nunca quis que ia acontecer Então já vou deixar o link aqui na descrição Já corre lá e agarra a sua aqui Todo pulador de corda tem que sim ter uma corda de contas no seu acernal Para esse movimento, já tem a expectativa que você já sai pular corda com um salto básico Se você não sabe, é muito simples Aqui, cotovelo junto do corpo, pulando corda na ponta do pé Você não dobrar o joelho, beleza? Então vamos lá Agora que você já sabe ou já relembrou como faz o salto básico Você pode utilizar qualquer uma das mãos Eu vou utilizar a mão direita, que é minha mão dominante Então assim, a corda vai passar A partir do momento que ela passar de novo Você vai jogar para esse lado aqui e vai abrir Assim, ó Agora vamos fazer para o outro lado A corda passou, dei um pulo, joguei Agora vamos fazer para os dois lados E para ficar dinâmico, você sempre dá um salto entre o movimento do braço de um lado para o outro E pronto Muito bom para você fazer combinações Queimar mais calorias Porque obviamente você está movimentando mais o corpo Lembre-se Corda de Contas da Brasil Jump Rope Salvou o nosso conteúdo Mas já corre lá e já agarra a sua Aí está pessoal O vídeo de como pular corda com o salto básico para iniciantes Se você gostaria de assistir mais vídeos como esse Já se inscreve no canal Segue a gente nas redes sociais Muito obrigado por assistir esse vídeo E até a próxima Fui!